Oi, gurias, tudo bem? Eu sou a Shirley, a guria da Mochila Amarela, e hoje eu vim trazer para vocês mais uma caixa da Cloth & Paper. Essa é uma caixa de assinatura de itens mais minimalistas de planner e planejamento americana. Ela foi enviada no dia 19 de junho, é a caixa de junho, então, e ela chegou aqui em Santa Catarina, onde eu moro, foi me entregue no dia 16 de julho, tá bom? Então, leva em torno de um mês, assim, para chegar, tá? Vou abrir aqui, nem cortei, nem abrisse, gente. Geralmente, eu abro junto com vocês, eu só deixo cortado e abro com vocês, eu não olho nada antes, tá? Essa caixa é a caixa de aniversário da Cloth & Paper, então, em junho, eles fazem aniversário, e eles mandaram alguns itens especiais nessa box, tá? Sempre vem esse cardzinho com o menu de tudo que vem na caixa. Bora lá ver, então. Eu vou botar aqui para o lado e a gente vai olhando tudo que tem na caixa, tá? Gente, primeira coisa que eu peguei aqui são os cards, tá? A gente tem um, dois, três, quatro journaling cards. Os calendários que já vieram são de agosto, tá? Porque eles sempre vêm bem antes, né? Para dar tempo de chegar para todo mundo. Vem um plástico mais mate, tá? Transparente, e um papel mate também, maravilhoso esse papel, gurias, eu gosto muito dele. Depois a gente tem aqui um card, que, como é o nome dele? Vamos ver. Survive. There are all those moments you think you won't survive and then you do. É tipo assim, você vive vários momentos em que acha que você não vai sobreviver e aí você sobrevive. E vai repetindo várias vezes a mesma coisa, tá? Gente, tá um frio aqui, eu tô tremendo de frio. Eu ia ligar o aquecedorzinho que eu tenho, mas ele faz muito barulho, então eu resolvi deixar desligado. Apenas esteja presente no momento, ó. Somente te dá tanto a considerar, mas algumas vezes estar presente é tudo que você precisa. Rodolfo Fernandes, bem bonito esse também. Tá? Então a gente tem esses quatro journaling cards, para começar. Depois a gente tem aqui um Venice Drop Sticker Set. É um kit de adesivos, tá? Eles são transparentes. ó, eu vou botar aqui atrás desse papel, que daí vocês enxergam. Mas eles são totalmente transparentes, ó, gurias. São gotinhas, tá? Ó, então vem vários tamanhos. Tem o pequeno, o pequeno, o médio, o grande e a gente tem duas folhas com todos os tamanhos, uma amostrinha de todos os tamanhos, tá? Então vem uma, duas, três, quatro, cinco folhas de adesivos. Bastante, gente. Bastante adesivo. Depois nós temos... Ah, isso aqui eu vou deixar para o final, para mostrar para vocês. Vamos ver as dashboards? Tá. Então a gente tem uma dashboard, assim, numa cor de creme, tá? Eu não vou abrir, gurias hoje, porque... Pra não amassar elas, tá? Mas eu... Aqui o insert eu abro, mas as dashboards eu não vou abrir. Ela vem naquele papel meio off-white, que ele é cremoso, sabe? Tipo, eu digo para vocês que ele tem uma... uma consistência, assim, quando tu pega na mão uma textura meio amanteigada, tá? Aí diz assim, I said, some with deep sensitivity to beauty and art of nature. É tipo alguém com muita sensibilidade à beleza e à arte ou à natureza, tá? Bem bonita, por sinal. Aí depois a gente tem essa aqui que é a mármore, que ele chama, tipo, marmorizado. Linda essa, gente. Muito bonita mesmo. Essa aqui não é... Ah, é, né? Não é o papel meio cremoso, assim, off-white. Ele é mais branco, tá? Esse papel, ele é mais branco. Mas elas são bem grossas, gurias, assim, bem grossinhas mesmo. Aí a gente tem dois inserts. Deixa eu ler para vocês para não falar besteira. horizontal, semanal, tá? Vou abrir o dia agosto para mostrar para vocês. Geralmente, quando vem searches, assim, eu fico com um deles para ter de modelo e também para usar, sabe? Porque é legal. Eles já tinham mandado um desse para experimentar, só que eles tinham mandado um desse que era não datado. E agora eles mandaram para dois meses, que é para tu dar uma animada do teu planner, né? Tipo assim, para tu dar uma repaginada, né? Então, eles mandam dois meses para segurar que tu comece, assim, né? O próximo semestre descansado e motivado, assim, tá? Então, ó, veio todo mês de agosto datado. É legal esse insert, porque ele tem aqui a visão horizontal e tem prioridades. Lembrar, próxima semana e o calendário. E tem essa parte quadriculada que dá para fazer rastreio, né? Se precisar. E no final aqui a gente tem uma página de notas, tá? Então, tem semanas suficiente para todo o agosto, inicio de setembro ali, para fechar o mês. E o de julho é igual, tá, gurias? Então, eu só não vou abrir porque é igual, não tem necessidade, né? E aí, depois, olha só o que a gente tem aqui. As duas principais coisas que vieram nessa caixa de aniversário, né? Veio um óleo e clipe. Vou mostrar para vocês. Quem não sabe o que é um óleo e clipe, ele é um clipe de metal, tá? Então, ó, ele vem assim. Aqui tem... Deixa eu virar assim, que daí vocês... Botar a luz mais perto aqui, para vocês enxergarem. Ele vem com o logo da Cotton Paper de um lado e do outro lado o logo da Oliclip, tá? Ele tem dois ímãs, um de cada lado. E quando a gente dobra ele assim, ó, ele se fecha, tá? Então, ele é um clips de metal. E ele é um clip super... De ímã. E ele é super potente, assim, ó. Vou pegar esses dois inserts aqui. Tem plástico no meio e mais essas duas dashboards. E eu vou mostrar para vocês que ele clipa tudo, ó. Bem tranquilo, tá? E quanto mais a gente vai usando, mais magnetizado ele vai ficando, tá? Então, é bem legal. Eu tenho dois desses já. Eu tenho um grande quadriculado e um pequenininho rose gold. E esse preto agora, que dessa caixa era o que eu estava mais esperando, assim, para poder usar. Preto, né, gente? Imagina. Combina com tudo. Então, esse aqui era um dos grandes itens da caixa de... Vou deixar para fora para vocês verem aqui. Um dos grandes itens da caixa de... Junho. E aí vem o segundo, que eu vou mostrar para vocês agora. Ah, esse aqui também era maior. Vou botar essa caixa para cá. Pronto. Então, vamos lá. Ó, veio uns refis de folha. Meia folha, tá? É half sheet, que eles chamam que é meia folha. Quadriculado para o tamanho clássico. Eu adoro esses refis de folha, gente. Eu tenho que eu uso elas... Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Ó, eu tenho elas que eles mandaram ano passado com linhas. Eu uso bastante. Essa aqui é tamanho A5, né? E essa aqui é tamanho clássico. Eu vou usar com certeza bastante. E aqui, o que eles mandaram, gente? Eles mandaram um mini happy planner, tá? Claro que não é da happy planner, mas o tamanho, né? Que a gente fala. O tamanho de um mini happy planner. Então, veio a capa. Que eu não sei se é o plástico que está grudado, mas... É o plástico que está grudado. Eu ia dizer que já chegou arriscada. Mas é o plástico de proteção. E um refil para a gente colocar dentro. Então, gente, sabe quem que se deu muito bem com essa caixa? Quem já assina o tamanho mini happy planner. Porque daí veio todo esse material aqui. E mais isso aqui dá para montar um caderninho, né? Um bloco de notas mini HP. Ano passado, eu usava um mini HP para fazer anotações rápidas. Assim, tinha perto de mim quando eu precisava. Eu pegava uma folha dali. Esse ano, eu não montei ele. Não usei, né? Mas eu estou pensando em usar, sim. Porque eu tenho sentido falta de ter uma coisinha pronta ali do lado da minha cama para anotar destralhar a mente e fazer algumas coisas que eu acho necessárias. Gente, os discos são plásticos, tá? Transparentes. Eu não sei se eu vou ficar com os discos. Não sei ainda. Estou pensando muito. A capa e as folhas com certeza eu vou ficar. Porque eu estou pensando em montar um HP mini para mim. Eu vou fazer assim. Eu vou gravar um outro vídeo para vocês. Mostrando como que eu montei o meu mini HP, certo? Então, vamos combinar assim. Essa semana ainda sai aqui no canal um vídeo mostrando como eu montei esse meu caderninho. Um bloco de notas para ter comigo. Porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Eu vou ficar horas aqui tirando o plástico, tá bom? Então, eu vou montar ele. Vou escolher uns discos bem lindos da Guria. E venho fazer um vídeo com vocês mostrando isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da caixinha desse mês. O que eu vou ficar? A princípio, eu vou ficar só com isso. Talvez as folhas, mas todas essas outras coisas vão estar disponíveis na loja da Guria para vocês, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!